Caralho, eu falei um pratinho? Pô, tu acha que eu sou quem? Tá comendo esse tanto aí, você? Bora. Aqui. Eu vou levar embora. Daí, logo. Por que tu colocou mais couve que linguiça? Tá achando que eu sou mula? Deixa couve aí, eu faço meu prato depois aí. Obrigado, moça. Maravilhoso. Adoro couve. Nossa, que gostinho de churrasco. Nossa, tem gente que come McDonald's ainda. Olha que vai ter essa cara pra comida. Por que, mano? Por que que essas coisas saudáveis são tão ruins, mano? Por que que não tem gosto de picanha? Pô, se é saudável, o corpo tem que saber que é saudável, tá ligado? O corpo devia aclamar por couve. Na hora que eu botasse uma couve na boca, o corpo tinha que falar, meu Deus, quanto ferro. Yes! Nossa, que delícia. Come mais, come mais. Engasga na couve. Um arrozinho. Uma linguiçinha. Isso é bom. Eu comeria, viveria de linguiça. Se Deus falasse pra mim, você prefere comer o tanto que você quiser? Só de couve. Eu vou comer só uma porçãozinha de arroz e linguiça, o resto da sua vida. Eu escolheria só uma porçãozinha de arroz e linguiça. E você, amor? Não, tô falando mal, não. Pô, tá uma delícia você juntar tudo. É que naquela hora eu peguei só a couve, entendeu? Não, claro que não, é que é só uma porçãozinha. Não, pô, quando junta tudo é maravilhoso. Se você tiver o dinheiro, eu tenho os bons. Não.